Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. E hoje vou falar sobre esse jogo aqui, o Spyfall. Se você conhece a versão nacional dele, é uma caixa diferente dessa. Ele chegou no Brasil pela Paper Games, a minha versão é a versão importada. Eu já tenho ele há um tempinho. E hoje queria falar um pouquinho pra vocês aqui sobre ele, que é um jogo muito legal. Eu vejo muita gente pedindo, ah, poxa, quero uma dica aí de um party game pra chamar a galera que tem uma regra simples de explicar e tal. Então é aquele jogo que você leva pra reunião de família, com os amigos. Às vezes é aquela galera que nunca jogou e aí você vai explicar as regras muito rápido. É aquele jogo que tem um componente social muito grande e é muito facinho de explicar. Olha só, a caixa do Spyfall, pelo menos a minha, fica assim. Não sei se tá dando pra ver, mas com vários saquinhos aqui, com massinhos de carta. Tá? Então, ó, cada massinho de carta eles ficam virados pra baixo, né? Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? Então ele tem aqui o carnaval. Tá? Então, ó, o que acontece? Todo um massinho desse aqui, ó, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas. Cartas, tá? Aqui que tem a mesma imagem, tá? E ele tem essa carta aqui, ó, Spy. Tá vendo, ó? Tá? Então, o que que acontece? É... Eu normalmente deixo essa carta aqui por cima. Então eu já sei que a primeira é o Spy. Então eu vou pegar... Eu vou... É... Tem ela e aí eu vou completar com o número de jogadores. Então se tiverem cinco pessoas jogando, eu pego mais quatro cartas dessa daqui. Tá? E aí eu pego, embaralho tudo junto com o espião e entrego pros jogadores. Então ninguém sabe quem ficou com o espião. Então o que que acontece? Pra quem tira... Pra galera que tirou o local, tem que descobrir quem na mesa que é o espião. Pro cara que é o espião, tem que descobrir onde que está, né? Tem que descobrir em que lugar que você tá. Tá? Então o que acontece? Os jogadores, então, eles começam a perguntar um para o outro. Tá? Então, tanto nas perguntas quanto nas respostas, você tem que tentar detectar quem é o espião. Então, por exemplo, uma... Por exemplo, tá aqui, ó. Carnaval. Né? Então se você virar e perguntar, como que você está vestido? Né? Se o espião falar que tá vestido de branco, então é uma pessoa que não tem a menor noção de onde está. Tá? Se o espião falar que tá vestido... Se a pessoa que estiver respondendo, falar que tá vestido com todo colorido, com plumas e paetês e etc. Né? Ou que tá vestido, sei lá, de Pierrot e Colombina. Né? Logo de cara, o espião vai sacar que o local é carnaval e ele vai ganhar o jogo. Então você tem que dar uma resposta de forma que você não dê muita dica para o espião de onde você tá. Mas que ao mesmo tempo você mostre pra pessoa, né? Que você não é o espião. Né? Então, por exemplo, sei lá, no carnaval, como você tá vestido? É, por exemplo, com roupa colorida. Seria uma pista que poderia ser vários lugares. Já eliminaria alguns. Ou então você pode dar aquela resposta ultra genérica que todo mundo vai achar que você é um espião. Que é adequadamente. Como você está vestido? Adequadamente. Né? Então, é uma resposta válida? É, mas todo mundo vai desconfiar de você. É... Você pode responder, por exemplo, como você tá vestido? De maneira informal. Né? É... Ou... Não como eu me visto todos os dias. Né? Então você tem que tentar dar uma resposta que as pessoas vão falar. Não. Ele sabe o que ele tá falando. Né? E aí, quando te perguntam e você é um espião, você tem que dar aquela resposta ali, meio que... É... Dando o famoso migué. Né? Ah! Tal. E até mesmo quando você é espião, na hora de você fazer a pergunta, você tem que tentar fazer uma pergunta que não saia muito fora. Né? Então... É... 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 O que você tá ouvindo, né? Sei lá. E às vezes alguma coisa que vai te tirar uma dúvida entre vários locais que você tá falando. Então é um jogo muito divertido. Sai cada pergunta e cada resposta muito engraçada. E tem vários locais. Então tem uma rejogabilidade bem grande. Certo, galera? Então no Brasil, o Spyfall saiu com uma caixinha branca. Tá? É... 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 Mas é o mesmo jogo. Tá certo, pessoal? Então recomendo demais aí aquele jogo mais social pra galera ali. Certo? O Spyfall. Certo? Então um abração pra todos e até o próximo vídeo. Tchau.